Sr. Presidente da República, Jair Bolsonaro, deputado Ricardo Barros, líder do governo na Câmara, em cuja pessoa cumprimento os parlamentares presentes, e a deputada federal Bia Kicis, em nome de quem eu cumprimento as deputadas aqui presentes. Queria cumprimentar, claro, o general Luiz Eduardo Ramos, ministro-chefe da Casa Civil, e também o ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes, por meio de quem saúdo os demais ministros aqui presentes. Queria também registrar aqui a presença e agradecer do embaixador da Ucrânia, do Japão, da Austrália, dos Estados Unidos, dos Emirados Árabes Unidos, da embaixadora do Vietnã e do encarregado negócio da República da Coreia. A propósito, agradecer a V. Exª, embaixador Chapman, pelas palavras que o senhor fez aqui e de trazer a memória, evocar a memória de Santos Dumont. Nós aqui no Brasil sempre imaginamos que o senhor, pelo conhecimento que tem do país, por tudo que o senhor já fez, e posso dizer isso porque a V. Exª se aproxima agora do fim da sua missão, como o senhor mesmo anunciou. Nós sempre vimos, pela facilidade que o senhor tem de interação aqui, de como sempre vimos o senhor como um de nós, one of us. E ao vê-lo citar aqui em Santos Dumont, então eu tenho agora que não era apenas uma suspeita, era uma verdade. Possivelmente estão levando o senhor de volta para os Estados Unidos, para que o senhor não seja mais brasileiro ainda do que já é. Muito obrigado. Mas, presidente, o Brasil hoje firma adesão ao Acordo Artemis e confirma, então, formalmente a sua adesão a esse projeto da NASA, com os Estados Unidos e outros parceiros internacionais. Não falarei muito sobre o programa, muito já foi dito aqui sobre ele. O objetivo do programa é retomar viagens tripuladas à Lua, possivelmente em 2024, e posteriormente criar condições e desenvolver infraestrutura para a presença humana sustentável na Lua, bem como missão tripulada à Marte na década de 2030. O Brasil é o primeiro país latino-americano a fazer parte desse grupo e ele integrará pesquisas e iniciativas do programa, junto com os Estados Unidos, como foi dito aqui, mas também com Austrália, com Canadá, com Coreia do Sul, Emirados Árabes Unidos, Itália, Japão, Luxemburgo, Nova Zelândia, Reino Unido, Ucrânia e Vietnã. É, portanto, um reconhecimento internacional do Programa Espacial Brasileiro e da comunidade científica brasileira. Gostaria até de chamar a atenção, presidente, para como uma coisa andou rápido aqui. O convite para que o Brasil fosse formalmente aderir-se a essa iniciativa vem em outubro de 2020, quando aqui tivemos então a visita à Brasília do então Conselheiro de Segurança Nacional norte-americano. Em dezembro daquele mesmo ano, dois meses depois, ou menos até de dois meses, o ministro Marcos Pontes e o então administrador da NASA firmaram uma declaração conjunta de intenção e as tratativas prosseguiram esse ano aqui, com o pleno apoio do novo administrador da agência, Bill Nelson. Aliás, agradeço as mensagens aí do administrador Bill Nelson e do secretário de Estado, Antony Blinken, que apesar da sua agenda tão concorrida, nos enviou esse vídeo aí e deixou o seu testemunho. O programa espacial, então, presidente, ele terá a oportunidade de trabalhar com a NASA e outras agências espaciais de ponta em projetos dessa iniciativa que levará a humanidade de volta à Lua. A cooperação científica e tecnológica internacional, presidente, é uma vertente crucial da nossa diplomacia e é essencial para a prosperidade do país. Por quê? Porque cria oportunidades para empresas brasileiras do setor espacial que transcendem o escopo desse projeto, mas também reforça o compromisso do Brasil com princípios e valores de usos pacíficos do exterior. Quem sabe até, ministro Gilson, nos poderá um dia fazer turismo no exterior a partir aqui dessa participação brasileira nesse projeto. Mas dizer, presidente, aqui ao agradecer o ministro Marcos Pontes e a equipe, agradecer aos funcionários do Itamaraty, tanto aqui na Secretaria de Estado das Relações Exteriores, mas também quanto na Embaixada em Washington, e novamente renovo meus agradecimentos ao embaixador Nestor Foster. Queria agradecer a vossa excelência, presidente, pela confiança. O Itamaraty participa aqui, presidente, porque o Itamaraty é sobretudo uma iniciativa do Ministério da Ciência e Tecnologia, mas o Ministério das Relações Exteriores é importante para a inserção do Brasil no mundo. Ele é o guardião do Estado em relação aos tratados. O Mercosul trata de matéria comercial e econômica, mas é sobretudo um acordo onde o Itamaraty entra com a negociação. Assim foi também em Itaipu, um assunto, uma matéria de energia, mas onde as relações exteriores, a negociação, os profissionais da negociação têm seu grande valor. Foi assim também nesse assunto aqui, nesse tema aqui do projeto Artemis. E por isso que eu tenho que agradecer a vossa excelência pela oportunidade de estar aqui nesse dia. Muito obrigado.